O governador, o senhor pensa que pode apoiá-lo e como é que o senhor vê isso? Como disse o deputado Roderino, nós estamos focados na administração. Os olhares, a atenção total, absoluta, com a questão administrativa. A crise é imensa e nós temos que procurar fechar esse orçamento de 2017. Portanto, é claro que os nossos partidos, aqueles que estão mais diretamente ligados. Confesso a você que a minha ação e o meu dia a dia é sempre buscando conquistas para que nós possamos fechar o orçamento e melhorar a vida das nossas instituições que têm como objetivo atender a criança, atender o adolescente e as pessoas idosas. Portanto, esse é o meu papel. Uma cidade inclusiva, um governo democrático, transparente, com ações já voltadas para o futuro. Com a questão do abastecimento, dos atalhos da disputa, da BR-153, para que não falte recurso. Portanto, essa é a minha ação. É evidentemente a decisão. O prefeito, o senhor fala sempre que pode da questão da crise econômica. O senhor governo, me parece, foi anunciado até um reparcelamento. É uma tentativa de reforçar o caixa para o final do ano? E quanto o senhor pretende arrecadar com esse tipo de proposta? Sim, eu estou fazendo a análise, ouvindo a questão das finanças, a questão do secretário da Fazenda, que me colocou. Eu tenho, portanto, que buscar saindo, desde que não contemple, desde que não atenda o mal pagador. Nós queremos apenas ampliar as parcelas sem prejuízo de prestigiar sempre aquele que paga em dia. Mas, tendo em vista a possibilidade de reforçar o caixa. E quanto o senhor acha que deve entrar em caixa? Não, esse cálculo, ele não é preciso. Portanto, nós ficamos na expectativa. Toda vez que se faz o revisto, a maioria das vezes eu vejo que foram frustradas as expectativas. Portanto, eu não tenho expectativa. Apenas estou autorizando que realmente utilize deste expediente legal. Perfeito. A Câmara aprovou na última terça-feira o pagamento de hora extras para a guarda. O senhor já analisou isso? Vai vetar? Vai aprovar? É, vou analisar. Mas, o momento é de vacas vagas, portanto, é no sentido contrário. De não pagarmos horas extras para que possamos pagar aquelas horas efetivamente trabalhadas e que é obrigação legal. E a folha dos ativos, e portanto, contribuindo com a prejuência, nem não tenho esse horizonte de horas extras. É incondicional o projeto, prefeito? Não, não analisei sobre esse aspecto. Apenas estou analisando o seu aspecto financeiro e orçamentário. Com relação aos juros da guarda, o senhor já tem uma posição? Quantos vão sair? Quando vai ser isso? A ação está sendo feita de acordo com o vencimento do contrato e a adequação do trabalho. Sem prejuízo do trabalho. Mas com a economia que o orçamento que a situação exige de um executivo responsável. Prefeito, em relação à promessa do ar-condicionado e o Wi-Fi nos ônibus. É uma promessa de campanha que o senhor vai ter que recuar pelas circunstâncias também, pelo valor, pelo encarecer da tarifa de ônibus? Não, o programa de governo é para quatro anos. Portanto, nós estamos abrindo essa discussão, vamos ampliar para que nós possamos conhecer todo o custo, mas, portanto, o orçamento proposta de governo se realiza ao longo dos quatro anos. Mas o senhor promete? Então, o senhor vai colocar o ar-condicionado e o Wi-Fi? Aquilo que foi colocado na campanha, nós vamos buscar honrar. Tá certo, obrigado. Tá certo, obrigado.